Oi vizinha, tudo bom? O vídeo de hoje é diferente. Vocês já viram aí na legenda, né? Pois é, gente, eu vou fazer aqui, preparar uma noite do cachorro quente, porque eu vou preparar uma mesinha bem temática e aí eu resolvi trazer vocês pra me acompanhar. Então bora lá, acabei de chegar aqui do supermercado, comprei aqui algumas coisinhas pra preparar. É, salchichinha, comprei essa batatinha também, pra gente petiscar, né? E isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver. Comprei aqui o milho, comprei o extrato de tomate, a batatinha em palha. Vai ser bem simples, gente, eu não vou fazer muita coisa, não vai ter carne moída, não vou fazer purê. Vai ser bem rápido, mas eu quero caprichar um pouquinho na mesinha. E aí, comprei aqui essas duas garrafinhas pra mesinha de hoje. Vou usar com dois canujinhos que eu tenho aqui em casa. Mostarda, já tem ketchup aqui em casa, maionese. E Salminho pegou esse outro aqui, né? Acho que ele vai testar. Enfim, pra mesinha também eu peguei esse guardanapo aqui. Ele é descartável mesmo. É daqueles bem baratinho, peguei amarelo, mas eu ainda tô em dúvida se eu vou usar ele. Ou se eu vou usar o de tecido mesmo. Só que assim, é bem mais prático, né? O descartável. Mas aí tô em dúvida ainda, mas na hora da mesinha vocês vão ver. Comprei também essas caixinhas aqui, ó. Foi R$7,99, bem baratinho, veio em R$10. E aí dá pra me usar em outras mesinhas também, né? Eu vou usar pra colocar a batata frita na mesa. E essa aqui, gente, eu comprei porque eu estava precisando mesmo, né? E aí eu aproveitei que tinha lá, trouxe já pra me usar, vou colocar o molho aqui. Então é isso, gente. Vou começar aqui a preparar as coisinhas. Se você quiser saber como vai ficar essa mesinha, porque eu também tô bastante ansiosa, continuei assistindo o vídeo. Gente, eu tô aqui escolhendo a roupa de mesa. E eu acho que eu vou usar esse guardanapo xadrezinho aqui, vermelho, como jogo americano. Preste atenção na loucura. Olha aqui, gente. Coloquei esse guardanapo embaixo pra usar ele como um jogo americano, né? E aí eu coloco o prato aqui. Gente, eu acho que vai ficar assim. Eu gostei bastante. Porque eu não queria usar assim, ó. Só o joguinho americano redondo, né? Então eu vou usar ele como suplá. E o jogo americano vai ser um guardanapo. Esse aqui. Aqui pra colocar as batatas. E eu acho que eu vou usar esse guardanapo aqui de papel mesmo. Coloquei aqui algumas coisinhas pra me visualizar melhor como vai ficar. Essa panelinha aqui eu vou colocar o molho rosê. E eu acho que vai ficar assim. Vou só trocar aqui, viu, gente? Não é esse nome. Vou colocar a noite do cachorro-quente. Ou hot dog, não sei. Então vamos lá para a melhor parte. Eu acho que vai ficar assim. Eu acho que vai ficar assim. A mesinha ficou basicamente assim. Olha aqui, gente. Eu vou usar esse guardanapo vermelho mesmo. Ele é de tecido. Desse nozinho aqui pra ficar mais informal. E não vou usar o guardanapo de papel amarelo. Vou colocar as batatas aqui. Suquinho. Ali tô esperando a lozinha. Só me tá escrevendo. Hot dog. E, gente, vou trazer agora as coisas aqui pra mesa. Bora lá. Prontinho. Prontinho. Agora tudo finalizado. Ó, a batatinha. Eu amei demais, gente. O molho. Como vocês viram, eu coloquei um queijo. Coloquei pra gratinar um pouquinho no forno. E pronto, gente. Assim ficou a mesinha. Eu amei demais. Foi isso, gente. A mesinha está aqui prontinha. Abri a porta aqui da sacada. Tá muito quente. Soltei aqui o cabelo só mesmo pra finalizar o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários pra que eu possa trazer mais pra vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ser sempre notificado dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau.